Boa tarde, boa tarde, boa tarde, saindo aqui da Zona Norte do Natal, enfrenta o BOP, área de lazer do Panatis Estamos aqui na Avenida Doutor João Medeiros Filhos, vamos até a Zona Norte meus amigos, acompanha aí até o final O videozão hoje vai ficar top, aqui é a nossa Zona Norte viu Hoje está nublado o tempo, show de bola viu, para a gente andar filmando Essa rua aqui à direita Henrique Dias, Henrique Dias, essa aqui à direita Santa Luzia E a gente vai em frente, passamos aí à esquerda Atacadão E vamos seguindo aqui sentido a BR-101, Zona Subnatal Vamos passar ali na Felizado Moura, Barro Nordeste Aqui à nossa direita Forró do Aplauso, olha ali ó Forró todo domingo aí viu Forró do Aplauso aí do amigo João Quem conhece comenta Fala aí de onde você está assistindo nossos vídeos meus amigos E aqui a gente vai pegar o túnel de Incapó Tem um túnelzinho aqui de uns 200 metros Aqui uma vez eu levei uma queda aqui viu meus amigos, ódio Tinha ódio aí no chão aí A moto escorregou, não segura não viu Chegamos aqui na descida aqui do Rio Potengi Sentido a ponte de Incapó BR-101 Sentido Zona Sul do Natal A capital do sol hoje amanheceu nublada Choveu essa noite Já choveu hoje também a parte de dia Agora deu uma estiadazinha A gente está indo para o bairro Lagoa Nova Zona Sul do Natal E o trânsito aqui todo dia é esse aqui, ó A ponta interditada, né Aí fica aqui esse moído Tem que ir moendo aqui devagarzinho Procurando as brechinhas Tem hora que a rocha Não passa nem gato e cachorro fica enganchado, viu Tem uns motoristas aqui em prensa, ó Aí quebra as nossas pernas Tem uns caras que deixam espaço danado para ali Ali na frente, ó, já fica nosso Rio Potengi A Maré, né Os outros chamam de Maré Mas é o Rio Potengi Rio Potengi passa lá na minha cidade, viu São Pedro do Potengi Aqui a parte que está interditada, ó A gente pega aqui à esquerda Que a ponte está a um lado interditado Galera Aí aqui tem que ir na fila Aqui é colada para dar uma passadazinha Entre um carro e outro Tem que ter bastante cuidado Depois dessa Dessa Reforma aí Já bastante acidente aqui O pessoal invade aqui a contramão De moto, né Ponte de Igapó Meus amigos, essa ponte aqui tem 740 metros De comprimento Aí está passando por essa reforma aí Estava precisando, né Vai ser um ano aí O moído assim, viu Estamos em Natal Entre a zona sul e a zona norte, viu Tem gente que não sabe Se dá um quilômetro, dois quilômetros, três quilômetros, quatro quilômetros Essa ponte Não dá nenhum, viu Meus amigos 740 metros Olha o radazinho aqui, ó Cinquentinha, viu Cinquentinha E já estamos na Felizado Moura De cara nova aí, ó Tomara que já finaliza aí Pra gente começar Usar normalmente Asfalto novo Aqui no meio A faixa Rotativa, né Horário de pico Eles liberam Mas não está funcionando ainda Viu, meus amigos Horário de pico Aí eles Vão liberar De manhã No nosso sentido aqui Zona sul E de manhã Zona sul, zona norte Mais um radazinho Né Aqui tem quatro radaz, viu Desse lado aqui que eu estou indo Só aqui na Felizado Moura tem três E mais na frente ali na Rua Jandira Tem mais um E lá pra cá tem três Já pro pessoal não abusar, né Da velocidade E eles botar aquele dinheirinho no bolso Aqui do nosso lado direito Bairro Nordeste Tem vários desvios Mais um radazinho A gente não tem a certeza ainda Que está funcionando Mas não pode arriscar, né Gasolina, meus amigos 5,95 Viu No aplicativo aí Está 5,83 Não sei como é que funciona Esse aplicativo deles aí Várias entradas aqui Pro Barro Nordeste O pessoal trabalhando aí Fazendo aí um Paredão aí E aqui a gente vai pegar A direita Na Rua Jandira O Jandira Fizeram essa parada aí Ficou top Puxou de bola E o outro radar é aqui, ó Olha ali o bichinho Olha ele ali, ó Quatro radar, viu De um lado só Dá pra tu Eita, meus amigos Se você não é inscrito Aperta nesse nomezinho Embaixo aí do vídeo Escreva-se Apertou Você já vai acompanhar aí Todo o nosso trabalho Todo dia tem vídeo no canal Viu Todo dia tem vídeozão aí Topado E aqui A obra do Do viaduto Estão fazendo aí, né Da Urbana Já jogaram o asfalto Do lado esquerdo ali Já está com asfalto E aqui é a nossa vista Aqui, ó Da nossa capital Pra colar Filipe Camarão, né Cidade da Esperança Do Anto 6 BR-226 BR-226 E aqui a gente segue Na Nevaldo Rocha Já estamos no bairro das Quintas E o dia hoje está top, viu Show de bola Rapaz aí está com pressa Deixa ele passar Sinalzinho fechado Ele passou Está de parabéns Que a vida continua Outro que não respeita Outro aí É complicado, viu Ser humano É complicado Tem uns que só vai na peia Aqui do nosso lado esquerdo Carajás Vale Carajás não Vale do Pará Carajás eu passei lá ainda agora Fica ali na Tomás Landim Ainda está Carajás na cabeça Vale do Pará Antiga Bernardo Vieira Quem saiu daqui a uns 3 a 5 anos Ainda era Bernardo Vieira Mudou o nome, né Essa aqui cruzando a Manoel Miranda Manoel Miranda É antiga Avenida 11 Tem ali o posto Jota Flor Gasolina aqui está ao mesmo preço R$ 5,95 Hoje é quarta-feira Dia da Feira do Carrasco A nossa esquerda Mais um pouco ali para frente Fica a Feira Livre do Carrasco Você que está fora aí Da nossa capital Está matando a saudade aí Com nossos vídeos, né Muito obrigado a todos Que acompanham aí Deixa aí seu comentário aí De onde você está assistindo Eu respondo a todos vocês Estrala o dedo aí no joinha Meus amigos Meta aquele likezão para nós aí É de graça, viu Mas para nós que trabalha com YouTube É valioso, viu Vale Ouro Vale Ouro Vale Ouro Aqui a nossa esquerda Feira do Carrasco Vamos cruzando aqui a linha do trem Mais um cruzamento Coronel Estevo Avenida 9 Inaugurar aí Essa unidade básica de saúde De Sep Rosado 14 horas da tarde Do dia 20 de dezembro Meus amigos 2023 Está quase acabando o ano, né Vamos chegando já aí Um Natal aí Quero desejar um Feliz Natal Para todos vocês Que Jesus continue nos abençoando, né Só ele para nos proteger Vamos cruzar aqui Rua Caicóis Antiga Avenida 7 E vamos em frente Bastante lojas de peças para moto Lojas de carro A maioria concentra aqui, viu Fica tudo concentrado aqui nesse Almoço tem de 6, de 8 e de 12, viu A de 6 é para o pinto Só um pouquinho, viu Só para um pintinho comer Essa cruzando é a Marucâmara Marucâmara Muita gente conhece aí Pela antiga Avenida 6, né Ali à direita Mais na frente Depois do sinal Fica autorizada da Honda É a Cirne Moto Autorizada da Honda Posto Macaco É o nome do posto, viu Posto Macaco Aqui a Honda A nossa direita Mais um pouco na frente Tem a nossa moto Nossa moto Yamaha Mais uma autorizada da Yamaha É aqui A nossa direita Essa loja aí preta Com vermelho A fachada Está passando aí Pela reforma Nossa polícia militar aí Fazendo aí Aquela guarda E vamos Finalizar aqui Na rua dos Tororóis Meus amigos Bairro Lagoa Nova Vamos entrando aqui Na esquina de Paulo Veículo Está de cara nova aí Estão botando uma fachadazinha Nova aí O homem é bom, viu E aqui é Rua dos Tororóis Muito obrigado a todos Que acompanharam o vídeo Até agora Só tenho a agradecer a vocês Viu meus amigos Um forte abraço E até o próximo vídeo Tchau